Olá, bom dia. Será inaugurado logo mais o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia oficial. Quem está lá no estádio e tem mais informações ao vivo é a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Daniela. O Estádio Nacional de Brasília vai ser inaugurado após quase dois anos em obras. O antigo estádio, Mané Garrincha, foi demolido totalmente em 2010. A Arena de Brasília tem capacidade para quase 73 mil pessoas e as obras custaram 1 bilhão e 15 milhões de reais. Este é o quinto estádio inaugurado para a Copa das Confederações, que vai ter início em 15 de junho. Os primeiros foram o Estádio Fonte Nova, em Salvador, estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o Castelão, em Fortaleza e também o Maracanã, no Rio de Janeiro. Resta apenas a Arena Pernambuco, em Recife. Aproximadamente 15 mil pessoas trabalharam nesta obra e o jogo inaugural vai acontecer nesta tarde e vai ser a final do Campeonato Brasiliense. entre os times Brasília e Brasiliense. Essa partida vai ser aberta a convidados e também aos funcionários e familiares convidados para este evento. Daniele. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.